Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo pra vocês hoje a continuação lá do canal do PeeWee, Saga Halloween Parte 2, Cronologias Loucas, História e Mais. Estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E vamos dar continuação aqui, porque eu gostei muito desse canal, da forma que eles contam aqui os filmes de terror que marcaram a década de 90, 80 e tal. Vamos ver o que eles vão estar complementando aqui nessa parte 2. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E haters, a poderosa Black Shark estaria pra você beijar à vontade. Continuem sentadinhos aí me dando visualizações. E pode comentar também, não tem problema se você engaje no canal e você não tem noção, tá? E depois disso você sabe o esquema do canal, é só ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação se demora, bora para o que interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária Olá pessoas, eu sou o Leon. E eu sou o Miguel. E sejam bem-vindos ao canal PeeWee. Na primeira parte desse vídeo, de Halloween, a gente falou sobre a cronologia oficial. Ou seja, o filme de 1978 e o de 2018. Porém, por mais que você tente esconder e esquecer, existem outros seis filmes dessa saga que a gente precisa vir aqui falar, mano. Mas, cara, é uma cronologia tão bagunçada, tão confusa, que, cara, vai dar um trabalho. Mas chega de mimimi, porque agora a gente vai te explicar todas as possibilidades dessas linhas do tempo malucas de Halloween. Bora ver, então. Render melhor essa parada aí. Ó, pra facilitar um pouco a sua vida, a gente vai tentar explicar isso de maneira gráfica. Halloween de 1978, se for continuado por Halloween de 2018, conta uma história de Laurie Strode. Se tu ignorar o 2018, tu pode colocar o 2, o H20 e o Ressurreição, que vai contar a história da Laurie Strode também, só que de outra maneira. E se você tirar o Halloween H20, o Ressurreição, e complementar aquilo ali com o Halloween 4, 5 e 6, você vai ter uma história totalmente diferente com a filha da Laurie Strode. Tudo isso ignorando Halloween 3, que não tem nada a ver com coisa nenhuma. Por que fizeram isso? Não sei. Se você ainda não entendeu nada, apaga a luz do seu quarto, coloca o fone de ouvido, e vem entender com a gente um pouquinho melhor dessa cronologia bizarra de Halloween. Que música é essa que tu tá tocando? É a versão remix da música do Halloween. É verbo? Vamos lá, vamos começar com Halloween 2. Eu que apaguei a luz do quarto mesmo aqui, não sei nem se ficou escuro pra você. Deixa eu dar uma olhada aí. Será que ficou escuro? Nem sei, deixa eu dar uma olhada aqui se ficou... É, acho que tá de boa, né? Então acho que dá pra continuar aqui, né? Bem zoado, mas vamos lá. Começa logo, mas bem logo após o Halloween 1. Ele conta a história da Laurie Strode que foi pro hospital. Ela tá toda traumatizada pelo que acabou de acontecer, e o Michael Myers fugiu, velho, e tá sendo procurado pela polícia de Haddonfield. Ei, rapaz... Ai! É nessa busca que os policiais avistam o Michael na rua e atropelam ele, causando uma puta explosão e carbonizando o corpo do assassino. Só que, na verdade, não era Michael. Era só um pivete com uma fantasia de Halloween. Cara! Que merda, hein? Enquanto toda essa treta tá acontecendo, o verdadeiro Michael conseguiu fugir. Ele deu aquela escapadinha e agora ele sabe de onde tá a Laurie Strode. Ela tá no hospital, ele ouviu isso numa rádio, e agora ele vai lá com a faca nos dentes. Ainda atordoada com o acontecido, a Laurie tenta entender por que cargas d'água o Michael Myers tá atrás dela. É então que ela começa a ter alguns flashbacks e lembrar da mãe dela falando que não era realmente a mãe dela. Ué? Além disso, ela tem outras visões nas quais ela enxerga um menino muito estranho, olhando pro nada, sentado numa cadeira, encarando ela. Se você tá achando que esse molequinho é por um acaso, o Michael Myers acertou, miserável. Acertou. Isso mesmo. Relação familiar. Então eles são irmãos. Dr. Lumes aparece na história pra explicar que, na verdade, a Laurie Strode é uma irmã perdida do Michael Myers. Ela nasceu dois anos antes de o Michael assassinar a Judith Myers. Aquela irmã que ele matou lá no primeiro filme, lembram? E acabou sendo adotada pela família Strode pouco depois. Esse fato é muito importante porque várias pessoas ficam comentando assim, peraí, por que o Michael Myers persegue tanto a Laurie Strode? Tem vários comentários desse no primeiro vídeo. Nessa cronologia, a explicação é a seguinte, eles são irmãos. E é por isso, ele quer matar alguém que é da família dele. Porque, aparentemente, ele odeia a família dele. O Michael consegue chegar até o hospital, passa a faca em todo mundo e começa uma perseguição implacável atrás da Laurie Strode. Mas, felizmente, meus amigos, felizmente o Dr. Lumes aparece lá e acaba com a raça do Michael Myers. Só que não, né? Só que não. Porque o Michael Myers é o catiço. Ele vê o Dr. Lumes e ainda pega e dá uma facada na barriga dele. Caramba. E quando tudo parece perdido, quando a Laurie Taprestes a morrer, ela pega um revólver, meu amigo, e dá dois tiros nos olhos de Michael Myers. Fazendo ele, literalmente, chorar sangue em uma das cenas mais memoráveis da franquia Halloween. Caraca. Mesmo sem enxergar nada, cara, o Maikinho não desiste, né, velho? Ele não desiste, ele continua indo atrás. É quando o Dr. Lumes pega e incendeia toda aquela sala que eles estão logo após a Laurie Strode fugir. Após essa explosão que gerou um enorme incêndio, a gente não vê mais o Dr. Lumes. Mas o Michael Myers ainda consegue sair do local e dar alguns passos antes de cair no chão e ficar por ali. Que isso? Você é louco? E é assim que termina o segundo filme da franquia. O final desse filme pode parecer um absurdo. Você pensa, o Michael Myers levou dois tiros nos olhos, pegou fogo e mesmo assim ele não para, ele continua indo atrás, ele não pode ser humano. E realmente, isso serve pra mostrar como a figura dele é indestrutida. Ele é tipo um mal encarnado, ele não vai parar nunca. Como o fechamento funciona super bem pro filme, não é à toa que Halloween 2 é um dos filmes mais aceitos de toda a franquia pelos fãs da série. Agora iríamos para Halloween 3. Porém, esse filme não faz parte da cronologia. Ele nem tem o Michael Myers na história, não tem nada a ver. Nada a ver, irmão. Caso você queira saber, por curiosidade, a ideia de Halloween 3 era iniciar uma franquia de filmes na qual os produtores poderiam trabalhar várias criaturas diferentes em cada história. Mas, felizmente, deu tudo errado e o Michael Myers retornou em Halloween 4. O retorno de Michael Myers. Olha o doido, que nome bom. Esse filme se passa em 1988, dez anos depois dos acontecimentos de Halloween 1 e 2. E dois anos depois do meu nascimento. Nesta história, a Laurie Strode, o marido dela, que a gente nem chegou a conhecer, faleceram em um acidente de carro, deixando para trás a filha deles, a Jamie, que é muito importante para essa história e acabou sendo adotada por uma outra família. Michael Myers foi mantido em um sanatório durante toda essa década. E agora ele está sendo transferido para o antigo lar dele, o sanatório Smith's Grove. É nesse momento que ele ouve alguns médicos falarem que agora ele tem uma sobrinha na cidade de Haddonfield. Isso é uma perfeita motivação para o Michael Myers matar os médicos e fugir. Porque se ele sabe que tem a família dele viva ainda, ele vai querer matar. Celo. Nossa! Nessa cara do fogo do Michael, o Dr. Loomis aparece naquela cena para... Peraí, o Dr. Loomis não tinha pegado fogo? Ele tinha morrido? Ele pegou fogo, só que, velho, nesse filme ele aparece apenas com uma pequena cicatriz nossa. Uma cicatriz cachorra. Parece que ele queimou no rabo quente, assim, a cara. Você deixou... Mas o que é isso? Ele acaba se encontrando com o Michael Myers em um posto de gasolina, onde o nosso serial killer favorito acabou de matar um mecânico e roubar dele aquele macacão azul tão tradicional que a gente já conhece. Dr. Loomis tenta parar o Michael Myers ali mesmo. Ele vai dar uma de Batman, vai tentar parar o cara, só que, velho, o Michael é catiço, ele é esperto. Seu desgraçado. Oxi. Ele consegue fugir e, de quebra, ainda leva uma caminhonete junto. Esse encontro é bem intenso e funciona bem. Tão bem que faz com que a gente nem fique falando... Peraí, velho. Como é que eles se encontraram no mesmo lugar, na mesma hora? Loomis se reúne com o xerife da cidade e ambos encontram Jamie com a irmã dela, a Rachel. Juntos eles vão até a delegacia pra buscar abrigo. Só que o problema é que quando eles chegam lá já tá todo mundo morto. Então o xerife decide levar toda essa galera pra casa dele, porque lá eles vão ficar seguros. Porém, Michael Myers aparece e ataca todos impiedosamente. Carinho! Lá as garotas fogem junto com Dr. Loomis pra uma escola, porque lá parece que eu vou ficar segura de novo. Dá um alarme, um grupo de valentões escuta isso e vai lá pra ajudar elas. A treta é que o Michael Myers, ele é malaco. Ele se escondeu no carro dos caras, matou todos eles e restaram apenas a Rachel e a Jamie. É nesse momento que a gente assume o volante, dá aquela bricada de soco, projeta o Michael Myers pra frente e atropela ele, literalmente como se ele fosse um boneco de pano. Literalmente. É, né? A polícia chega no local e a Jamie, sentindo um tipo de conexão com o seu tio, chega lá e segura na mão dele e fala vem cá meu tiozinho. Segura na mão dele, não no ombro. Segura na mão assim e os policiais ficam olhando aquilo, ele levanta e diz não vai no tiro e acaba sendo os caras são muito rodineiros. O Michael Myers acaba caindo num buraco e fica lá enterrado. De volta a Haddonfield, tudo parece perfeito, todo mundo tá feliz, reunido em casa, quando algo completamente inesperado acontece. A mãe adotiva de Jamie é assassinada a tesouradas e o assassino é ninguém mais, ninguém menos do que a própria Jamie. e a vida de palhaço, exatamente como o Michael Myers fez em 1978 com a sua irmã. Cê é o capeta, meu! Cê é o capiroto! Deixa eu falar essa parte aqui, o assassino é ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. Era pra rir? Halloween 5 mostra que apesar de você levar vários tiros, ser soterrado, ser bazucado, ser faqueado, qualquer coisa, você pode continuar vivo se você for o Michael Myers. E tem outra coisa muito curiosa que mostra nessa parte desse filme. Quando mostra o pulso dele, você vê uma pequena tatuagem lá desenhadinha e você faz assim... Uma tatuagem de reina. Já a Jamie foi levada pra um sanatório e agora ela tá muito mais conectada com o Michael, conseguindo ver e sentir as coisas que ele vive, possivelmente por ter segurado a mão dele no fim do filme anterior. Loomis tira a garota do sanatório e tenta conversar com o Michael pra chegar numa solução pacífica. Ele fala, meu, deixa a Minnie em paz, para de fazer isso. Quando ele faz isso, o que acontece? O Michael ptchou mais uma facada de novo. Não precisa. Ei! E o Belo leva mais uma facada na buchada e se vê, ele é muito duro. O Michael se encontra com a menina e quando ele tá prestes a matar ela, ele recebe um último desejo, que mostra o seu verdadeiro rosto. É nesse momento que ele tira a máscara e ouve o Jamie falar que eles são iguais. Ele se emociona nesse momento. Uma lágrima escorre pelo rosto de Michael Myers. E ao tentar limpar, a Jamie é atacada por ele de novo, que olha só quem aparece com a sobra tudo, o Dr. Lume de novo. Ele consegue perder o Michael Myers numa armadilha de rede pra lá de caricata e ainda dá um tiro de dardo tranquilizante nele. No fim das contas, o Michael Myers é levado pra delegacia da cidade e enquanto ele aguarda transporte pra uma prisão de segurança máxima, acaba sendo solto por aquele misterioso Homem de Preto. Encerrando assim mais um filme da franquia. O Homem de Preto era o Will Smith? Não. Eu tenho certeza que não era eu. Halloween 6 tenta explicar o que aconteceu. Porém, esse filme teve inúmeros problemas de produção e acabou tendo duas versões. Uma dos produtores e a outra do diretor. Aqui nesse vídeo, a gente vai usar, a gente vai fazer um mexidão com essas duas pra tentar evitar os inúmeros furos que tem em cada uma delas. Em Halloween 6, a gente descobre que Michael Myers e a Jamie foram escondidos por aquele Homem de Preto em um esconderijo subterrâneo. E seis anos depois, a Jamie tem o seu primeiro filho. Assim que a criança nasce, o misterioso Homem de Preto traça aquele símbolo que o Michael possuía no pulso na barriga da criança. Pouco antes de levar ela pra uma sala cheia de coisas estranhas que aparentemente é uma sala de sacrifícios. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, uma enfermeira consegue retirar a criança de lá, entregar ela pra Jamie e os dois fogem do lugar. Esse filme explica que essas marcas que tem no pulso do Michael ou na barriga do bebê, na verdade, é uma antiga maldição druida, conhecida como Thorn. De acordo com a lenda, uma criança de cada tribo druida é amaldiçoada com esse símbolo. O que significa isso? Quando chegar o Halloween, ele vai ter que matar alguém da família dele pra poder oferecer como sacrifício. Caso ele não fizesse isso, toda a tribo dele poderia morrer. Esse símbolo também é uma constelação que aparece de vez em quando na noite de Halloween nos céus, na puta que me pariu. Esse símbolo também representa uma constelação que aparece de vez em quando nas noites de Halloween. Isso justifica o motivo pelo qual Michael Myers só ataca em alguns Halloween e não em todos. Nessa mesma noite, Haddlefield, Carol Strode, uma parente da Larry Strode, tá ouvindo na rádio um especial sobre Michael Myers. Até que ela percebe que tá sendo observada por alguém. Ela tá sendo observada, sabe por quem, velho? Por Tommy Doyle. Sabe quem é Tommy Doyle? É um menino que tava sendo cuidado pela Larry Strode lá no primeiro filme em 1978. Nossa. Oh, shit! Ele se tornou um adulto completamente obcecado pelo Michael Myers e também tá ouvindo esse programa de rádio. Aí eu me sorrido. Então ele decide ligar pra lá, contar toda a história de vida dele e afirmar que ele tá preparado e esperando pelo dia em que o Michael Myers vai voltar. Enquanto tudo isso acontece, a Jamie está fugindo do Michael. Óbvio, né? Porque ele é um assassino. Ela vai parar no meio de uma rodoviária que, claro, está com uma rádio ligada. A rádio tá tocando o quê? O mesmo programa que os outros dois estavam ouvindo. Ela sai correndo até o orelhão, pega e vai ligar pra lá. No momento que ela bota o telefone no ouvido, o cara fala o número que ela vai lá e consegue discar. Quando ela liga, ela entra ao vivo no rádio e pede o ouvido do Dr. Loomis, porque ele é o cara que manja de Michael Myers. Eu vejo você amanhã à noite. Alguém me ajuda! E adivinha só, o Dr. Loomis, ele podia estar matando, ele podia estar roubando, ele podia estar fumando crack, ele podia estar jogando PlayStation 4, ele podia estar fazendo um monte de coisa, mas ele tava matando o programa de rádio nesse exato momento, juntamente com o seu ex-colega de Santos, só por esse início de filme já deu pra perceber que o roteiro desse filme é uma loucura. Tem muita afastação de barra e você vai ter que se esforçar e muito pra poder entender. E a partir daqui a coisa só piora. Depois de pedir socorro na rádio, a Jamie consegue esconder o bebê dela em um banheiro público, mas acaba sendo assassinada pelo Michael. É nesse momento que o Tommy Doyle, que tava lá na casa dele ouvindo a rádio, ele começa a prestar mais atenção no programa, começa a dar replay, começa a ouvir de novo mil vezes aquilo e lá no fundo ele escuta um som que diz que tal ônibus vai chegar em tal hora e daí ele entende que ela tava na rodoviária. Então ele sai, vai até lá, segue rastros de sangue e encontra o bebê no banheiro. Meu Deus! Puta que pariu! Meu Deus! Que roteiro incrível! Nessa confusão toda, Karl Strode, o Tommy, o Dr. Loomis são capturados pelo Homem de Preto. Que se revela sabe quem? O Dr. Wynn. Wynn. Acertou. Amigo do Dr. Loomis. Ele era o Homem de Preto esse tempo todo, que virou uma espécie de guardião do Michael Myers e ficou protegendo ele esse tempo inteiro. Então lá em 1978, quando o Dr. Loomis fala assim pra ele, meu, como é que ele sabe dirigir? E o Dr. Loomis fala, ah, acho que alguém aqui ensinou ele. A pessoa que ensinou o Michael Myers de NG era o Dr. Wynn, que agora é o Homem de Preto. Depois de serem capturados, todos acordam meio dopados e decidem ir até o sanatório Smith's Grove, onde era nada mais e nada menos que o QG dessa seita torna. Eles chegam lá bem na hora em que o bebê da Jamie seria sacrificado. Seria, porque o Michael Myers chegou no meio, causou a maior treta e o Tommy Doyle conseguiu salvar a criança. Logo depois, o Tommy faz uma coisa muito espessa. Ele pega o bebezinho e oferece para o Michael Myers. Que cai feito um patinho, porque a missão do Michael Myers do mundo é matar um familiar dele. Porque ele tem a maldição Thorne, então ele precisa matar alguém do sangue dele. Ele é todo seu. Porém, é claro que ele não ofereceu o bebê, né? Na verdade, o que ele tinha ali era um monte de tranquilizantes. Então, quando o Michael vai pegar, ele lá no pescoço do Michael e depois o Michael cai no chão e ele espanca Michael Myers até a morte. Caraca. Como esse filme teve vários problemas de produção, como a gente falou no início, esse filme tem dois finais. No primeiro final, os sobreviventes conseguem fugir e o Dr. Lambs continua no sanatório. Em outro final, o Dr. Lambs retorna para os sanatórios Mitch Grove e encontra o Michael Myers caído no chão. Porém, quando ele chega perto do Michael, ele descobre que na verdade não era o Michael Myers, mas sim o Dr. Wynn, que então segura a mão do Lambs e passa para o pulso dele a maldição Thorne, fazendo com que agora o Dr. Lambs faça parte dessa seita maligna. Esse filme tentou responder várias perguntas que ninguém fez. Oxi! Sobre o fracasso de bilheteria, de público e tudo mais. Então eles obrigaram toda essa saga a passar por um reboot. Nesse novo reboot, o H20, eles esquecem a Jamie e continuam a história lá do Halloween 2. essa continuação se passa 20 anos depois dos acontecimentos do segundo filme. Nela, Michael Myers vai até a casa do Dr. Loomis, que já está morto, aleluia, e rouba arquivos com informações sobre a sua irmã, onde ele descobre que ela forjou a própria morte após os acontecimentos de Halloween 2 para tentar despistá-lo. Laurie adotou um novo nome, se mudou para outro estado e teve um filho chamado John. Ela é diretora da escola que o moleque estuda. E quando vai ter uma cena de Halloween, o moleque quer muito ir. Só que ela fala assim, meu, tu não vai ir. Imagina o quanto a Laurie é complexada quando o assunto é Halloween. Ela já passou muitas tretas por causa disso. O problema desse filme é que a Laurie parece traumatizada, especialmente com a noite de Halloween. É como se depois da noite de Halloween tudo voltasse ao normal e ela fosse uma mulher que nunca passou por nada e, oh, super feliz. E isso faz com que o trauma seja meio fake, sabe? Não é legal. John se junta com sua namorada e mais um casal de amigos e decide não ir nesse acampamento. Não, não vamos mais, vamos fazer um Halloween particular. Olha só que legal. Na mesma escola onde está quem? A mãe dele, Laurie Strode, que está passando mais uma safadeza com o psicólogo da escola, namoradinho dela. Só que a Laurie Strode descobre que o Michael Myers também está nesse colégio e ele já matou aquele casal que é amigo do filho dela. Oh, mano. Mas a Laurie é cascuda, então ela vai atrás do Michael e enfrenta ele no mano a mano como se fosse uma redenção e consegue acabar com ele com uma série de facadas. Logo depois disso, a polícia vem e leva o corpo de Michael embora. Mas a Laurie, meu amigo, a Laurie já está calejada. Ela já sabe que pode dar merda. Ela sequestra o carro da polícia e decide que vai dar um fim no Michael Myers ela mesma. Vai dar um fim, hein? levanta, ela dá uma feirada com tudo com o carro que faz com que ele saia voando uma vez e uma vez e ele pega e cai no chão. Ela vai e passa o carro em cima, empurra ele, vai levando ele até uma árvore onde fica prensado naquela árvore. Ela pega o machado e corta o pescoço dele como se fosse manteiga. E assim acaba o filme A História de Michael Myers e a franquia Halloween. Porque é óbvio que em Halloween vale tudo, gente. Halloween é bagunça, não acabou não. Ainda tem o... Qual? É o 2018? Esse? Halloween Resurrection veio na sequência pra mostrar que tudo é possível mesmo. Porque olha só que loucura de roteiro. A Lauren não matou o Michael Myers. Ela matou um cara que estava com as roupas de Michael Myers. Porque ele matou esse cara, pegou, botou a roupa nele e ela matou o cara errado. Então como ela matou o cara errado, ela ficou muito maluca e falou, matei o inocente e daí ela foi internada no sanatório. Perceba como com o passar dos anos os roteiros de Halloween vão ficando cada vez mais pobres e internar gente em sanatório é a solução pra tudo. Todo mundo vai parar no sanatório cedo ou tarde. Óbvio que o Michael Myers vai... Gotham meio que mostrou isso, né? Na série Gotham. Inclusive eu tô vendo que tá muito fob. Enfim, deixa eu voltar pra isso aqui que é mais interessante. Até o sanatório pra matá-la. Só que velho, a gente já falou milhões de vezes que ela é malaca. Ela consegue... Larry ataca o Michael Myers e deixa ele preso em uma armadilha. Pra ter certeza que agora quem ela vai matar é realmente o Michael Myers, ela vai lá e vai retirar a máscara dela. Mas é nesse momento que o Michael Myers acerta uma facada no bucho dela e joga ela pra baixo do prédio matando assim a Laurie Strode. Matando ela de morte morrida, matou mesmo. E o verdadeiro plot começa agora. E meu amigo, é uma bizarrice que eles têm uma ideia. Sabe aquele programa americano de casa mal-assombrada, de treta pra resolver e não sei o que lá? O roteiro do filme é isso. O grupo de jovens vai até a antiga casa do Michael Myers pra resolver os enigmas desse assassinato. De como aconteceu essa história. E é claro que o Michael tá rondando a casa dele porque é o que ele sempre faz. Então, quando ele vê movimentação lá dentro, o que ele decide fazer? Se divertir com a galerinha que tá lá. Nossa! Só que é o seguinte, como é um programa de televisão, essa casa tá cheia de câmeras. Então tá todo mundo filmando as coisas toda hora lá, tá acontecendo cenas e os caras não são capazes de olhar a porra do Michael Myers. Não, os caras eles olham pra qualquer coisa, menos pras TVs. O pessoal que controla ali, que faz o monitoramento do programa, eles não olham pras TVs de jeito nenhum, nem a pau. Eles ficam olhando pro teto, mas eles não olham pras TVs. Fala sério, hein? Quando resta somente uma mocinha e ela está prestes a morrer nas mãos de Michael Myers, um produtor do programa aparece. O herói, o herói consegue ver que o Michael Myers tá na casa e vai lá salvar a menina. Quando ele chega lá, ele já chega que nem um humano e fala Take your death, motherfucker! E bate no Michael Myers com uma puta paga. Depois de bater no Michael Myers, ele ainda consegue pegar um cabo de energia, eletrocutar o cara e ele é jogado pra cima de outros cabos e daí se inicia um incêndio, ele é eletrocutado, ele morre lá. O Michael Myers morre lá. Sabe qual é o problema? Qual? É que depois, quando o Michael Myers é levado pro necrotério, morto, ele já tá morto, mas finalmente morto, esse filme se encerra com o Michael Myers fazendo assim, ó. Porque eles acharam que esse filme ia ter uma continuação. Mas nunca teve. Nunca teve, porque Halloween Resurrection é um lixo, mas é tão ruim, mas tão ruim que olha isso que aconteceu, reboot de novo. Teve um reboot com os filmes do Rob Zombie, que a gente não vai tratar aqui porque, se espera, o vídeo vai ficar imenso. Mas o P.R. está vindo em compromisso aqui. Se esse vídeo tiver 15 mil likes, 20 ou 20? 15 ou 20? 20? 20 mil likes. Nós vamos fazer uma parte 3 com os filmes do Rob Zombie. Daqui a pouco eu vou ver se eles têm essa quantidade de likes. Então deixa eu ver esse vídeo do canal pro Wii, meus amigos. Cara, esse vídeo deu um trabalho imenso pra fazer. Então se você gostou, você precisa ajudar a gente dando um like, comentário, se inscrevendo no canal e fazendo aquilo que o Léo sempre fala, ativar o sininho cachorro. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua mãe, com o seu papai. Você pode fazer isso clicando aqui embaixo num botãozinho que diz compartilhar. Por ali você consegue mandar até pelo zap zap o vídeo do canal P.R. E se você quer outros vídeos de saga, cara, comenta aqui embaixo quais sagas o P.R. poderia fazer. Porque a gente vai fazer. P.R. é compromisso. Compromisso e a gente também é diversão. Então siga nossas redes sociais. nossas redes sociais. Essa aqui é o do Léo Gigantesquinha. Não porque eu mudei, agora minha rede social é pequena. Ah, mudou. Essa aqui é a minha e também tem do canal P.R. Segue essas paradinhas, vê os vídeos que estão passando aqui. Seja feliz porque P.R. no final das contas é isso, é felicidade. E a gente se vê na próxima semana, meus amigos. Um forte abraço e um beijo. Bom, tá aí, galera. Essa foi a saga Halloween da segunda parte que eles fizeram. Eu achei muito maneiro o vídeo. Eu realmente não lembro. Infelizmente, eu não vi esse filme, cara. Eu pensei que eu tinha visto o filme da saga Halloween. Eu não tô lembrado desses filmes aqui. De repente, até é baixo pra poder assistir mesmo com esse feedback deles e tal. Mas mesmo assim, vamos ver. Eu achei interessante aqui, bem legal a forma que eles contaram a história do filme em si. Michael Myers é realmente um cara brabo mesmo. Mas não sei se ele ainda é pau a pau com o Jason. O Jason ainda é o mais brabo de todos. Mas, sei lá, só na minha opinião. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Se vocês quiserem mais vídeos do canal P.R. é só vocês deixarem aí nos comentários, tá bom? E aquele que tiver mais likes e ups ou mais pedidos daquele vídeo específico do canal P.R. Eu estarei reagindo, tá bom? Tem um que eu achei muito interessante deles que eu gostaria de assistir. Achei interessante no sentido do título, não assisti ainda, obviamente, porque eu gosto de ver a primeira vez que eles falam daquele filme do Hack. Cara, eu gostei dos três, mas o melhor pra mim foi o terceiro. Mas, se vocês quiserem que eu assista esse, só deixar nos comentários, tá bom? Muito obrigado a todos, abençoe mais vídeos, até a próxima. E valeu, OUUAHAUAUAAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAU